Vamos começar por introduzir a conferência. Em primeiro tempo, nós temos o colega Luís Capucha. Numa primeira intervenção, nós vamos ter o professor Luís Capucha, portanto, a fazer a sua conferência sobre intervir na escola e a sua relação com o serviço social. O professor Luís Capucha, como muita gente o que conhece, é sociólogo, é professor investigador no ISPT, é diretor do Programa de Doutoramento da Administração Escolar, diretor do Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas e tem um grande CV na área social e, portanto, na área da intervenção e da concepção e da avaliação, portanto, e tem um currículo longo. Eu começo por fazer a apresentação de meu colega Luís Capucha, que é um sociólogo, é professor e professor da Esquitê e do Centro de Recherche e de Estudos Sociólogos. É professor do Programa de Doutoramento da Administração Escolar, é professor do Departamento da Ciência Política e Política Pública, que integra o educação e trabalho social à Esquitê e tem um grande CV na área de intervenção, de Recherche, de Administração Pública e de avaliação de programas sociais e de avaliação de políticas públicas. Portanto, ele vai fazer uma intervenção, como intervenir à escola e fazer, em mesmo tempo, algumas relações de essa intervenção com a questão do trabalho social. Portanto, Luís, com cedo da palavra, muito obrigado por esta disponibilidade. Portanto, tens 20 minutos, 15, para fazer uma intervenção no âmbito da intervenção na escola e a sua relação com o serviço social. Bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Eu vou falar em francês, é que é o que nós tínhamos previsto. Eu vou tentar ser muito rápido, porque o tempo não vale todo o tempo. Então, eu vou tentar ser muito, muito sintético. Eu acho que você pode ver aqui a minha apresentação, é verdade? Sim. Sim, é bem. Então, mas podes pôr no copinho para a abertura do slide? Posso pôr onde? Aí no copo, na taça, para abrir o slide. Sim. Posso. Em parte. Bem. Então, o trabalho social, é... É... L'école, eu vou dizer, é que é que é que é um campo de intervenção é mais importante para o trabalho social. Principalmente porque tem um changement de foco ou de focalização do trabalho. Tradicionalmente, os trabalhadores sociais trabalhaют com a escola, Mas esse trabalho foi, de qualquer forma, marginal e subsidiário. Por exemplo, os trabalhadores sociais que estavam em organizações que eram chamadas de projet de desenvolvimento comunitário, algumas vezes trabalham com a escola para desenvolver as atividades extrascolares, por exemplo, ir à la plaga com os filhos para as vacas. E, por exemplo, há também outras relações mais importantes, como, por exemplo, o trabalho dos trabalhadores sociais, que são nas comissões de proteção dos filhos e que são frequentes chamadas de ir à escola para trabalhar sobre os casos de filhos que a escola trouxe para ser um caso problemático. A escola tem vários instrumentos para sinalizar, para descobrir as situações problemáticas, então, ele foi, e ainda é o caso, que a escola vai procurar o apoio do trabalho social em outras organizações onde eles estão. Mas, talvez, talvez, há alguns anos atrás, principalmente com o programa de território escolar de intervenção prioritação, mas também com outros programas que têm o objetivo de mudar as práticas pédagogicas e organizacionais das escolas. E, por exemplo, os trabalhadores sociais são demandados de trabalhar dentro da escola, então, de fazer parte da organização da escola. E essa forma de ser trabalhador social é relativamente neufa e ela posa des desafios de qualquer forma diferente. E, por exemplo, eu acho que esse conselho já foi tratado em outra conferência que o serviço social da IGTE a organizado, eu acho que na semana última, ou algo assim. Então, o noyau central do trabalho dos profissionais do serviço social, é a mídiação entre os atores e as dinâmicas no contexto escolar, que é um contexto extremamente complexo. E, por exemplo, há também, dentro desse noyau central, outros temas adjacentes, outros temas também importantes, como, eu não vou fazer uma lista completa, mas, o apoio social multidimensional que o trabalho social pode fazer dentro da escola, e eu vou me situar sobre o que fazem os trabalhadores sociais que estão trabalhando na escola, e também, eles são frequentemente responsáveis para a sinalização, para encontrar as situações problemáticas, e eles são também responsáveis para fazer, para mobilizar as instituições responsáveis para trabalhar nas situações problemáticas. algumas vezes, eles são também responsáveis dos projetos de intervenção social que são organizados a partir da escola, para o exterior. algumas escolas, não são muitas escolas, mas há alguns exemplos muito positivos, são exemplos muito positivos da escola, que assumem uma posição de ator estratégico do ponto de vista cultural e do ponto de vista institucional da comunidade, e então, os trabalhadores sociais sociais, os serviços sociais, são frequentemente demandam de promover, de conceber e promover os projetos de intervenção social. E, claro, eles são, com outros profissionais, sempre, 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 compromos, sempre, no trabalho cotidiano, trabalhando com problemas que são emergentes e urgentes. Quando tem um problema, que não tem mais esperança, e eles são imediato. E eles são imediato. A gente chama sempre dos trabalhadores sociais para alcançar esses problemas. Bom, mas eu diria que a escola é um sistema complexo e que precisa entender essa complexidade e a nature sistematica das escolas. Em uma escola normal, na situação da mais frequente das escolas, há, claro, uma interação entre a direção da escola, os diferentes departamentos disciplinários, os professores, os alunos, os alunos, os alunos, os alunos então, a direção da classe, o diretor da classe, o professor que é responsável pela vida da classe e também é responsável por a comunicação com as famílias, os filhos, os alunos, os alunos. L'école tem sempre um projeto que define os objetivos da escola e as diferentes atividades que contribuem a atender esses objetivos. Bem-sûr, o projeto deve ampliar as necessidades de educação com orientação do curriculum, da matéria propriamente escolaire. Mas há também muitas atividades extrascolas e elas são cada vez mais importantes. E os alunos não são, isso é verdade também para os outros alunos, mas eu mis em reléve aqui essa questão das trajetoiras dos alunos. Não apenas a trajetoiras da escola, mas a transição entre os níveis escolas, mas também esse momento sempre particularmente problemático da transição para o trabalho ou para a universidade. Outro de l'école, ah, isso é o centro, mas há também outros profissionais. Algumas vezes há, por exemplo, uns psicólogos, mas há também uns animadores culturais, uns educadores sociais e outros profissionais. Algumas vezes há também outros profissionais, outros profissionais, nós podemos incluir aqui os trabalhadores sociais. Outro de l'école, em português, outros profissionais, outros profissionais, outros profissionais, outros profissionais, os filhos e outros profissionais, o que apoia a acção educativa, e isso faz mais ou menos a escola. Então, em torno de escola, há as antarquias, as municipalidades principalmente, e outras antarquias ainda mais pequenas, mas que trabalham sempre e têm responsabilidade definida politicamente em alguns países, principalmente a infraestrutura da escola. Há outras escolas que fazem parte dos sistemas territoriais relevantes. Há, por exemplo, as famílias que são importantes, são decisivos, as famílias. Há os centros de formação profissional e outras instituições com objetivos educativos e formativos. Há a comunidade, há as empresas, há as associações, há as policiais, que controlam a situação da escuridão dos alunos e dos alunos e dos alunos. E, depois, em torno de uma lógica mais também, em torno de uma lógica mais também, em torno de qualquer caso, uma parte muito importante para a escola, há, por exemplo, o Ministério da Educação, que é, como ele sabe, muito centralizado no Portugal, e que dá muito espaço para as escolas para decidir sobre as questões absolutamente essenciais. Mas, há um espaço, mas, por exemplo, as escolas devem principalmente aplicar as políticas do Ministério da Educação. Há, há, há políticas culturais e de cidades, de villas, de políticas de villas e de culturas que são também um ambiente muito importante, principalmente quando pensamos sobre as atividades extracurriculares e de desenvolvimento do currículo. e há também uma outra coisa muito importante, a escola social, que trabalha com as famílias e com os alunos para permitir aos alunos de originais mais desfavorizados, para ter condições mínimas, do ponto de vista principalmente matéria, para atender a escola e para ter sucesso à escola. Então, o trabalho social deve compreender todos os interesses que são frequentemente diferentes e, talvez, conflitos de esses diferentes atores. mas, eles sabem muito bem que eles trabalham principalmente com alguns de esses atores que são estratégicos. e, claro, com a direção da escola, e o trabalho social, isso depende muito do seu profil, mas, mas, às vezes, eles exercem de influência na direção da definição do projeto de escola e também das atores que são menadas à escola. eles trabalham certamente muito com os alunos, e, talvez, fazendo o ponto entre os alunos e os alunos e os professores, quando a relação é difícil, eles trabalham, claro, muito com as famílias. e, muitas vezes, os trabalhadores sociais são trabalhados por escola para melhorar a relação entre a escola e as famílias. porque essa relação é decisiva do ponto de vista dos alunos e alunos que têm dificuldades, que têm origem à sua condição de classe. e, então, o trabalho com as famílias é essencial para promover o sucesso escolar. e, então, o trabalho com as famílias é essencial para promover o alunos e 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 alunos. como eu disse, com as famílias, com as famílias dos alunos e alunos problemas problemas sob as das famílias. como assim. que têm problemas no relação com a escola e que posa problemas problemas sejam sejam bem interessadas apenas no alunos e alunos e alunos e alunos e alunos. E a missão, nesse caso, é principalmente para promover a colaboração entre as famílias e as escolas, criar pontos, como diz-on, bridges, criar pontos entre os mundos que são separados frequentes. Mas isso posa um problema, é que, às vezes, a colabora demanda das famílias coisas que as famílias não podem fazer. Nós sabemos muito bem que as famílias, a sociedade civil em geral, não pode transmitir o que elas possam. Se a famílias possam um capital econômico, a descendência terá muito capital econômico. Se a famílias possam um capital social, a descendência terá um heritê do capital social. Mas é a mesma coisa para o capital escolar e o capital cultural, que é o mais fundamental para o risco escolar. Mas não podemos perguntar às famílias que elas transmitem aos filhos do capital escolar se elas não possam, se elas não possam, do capital escolar. E se elas não compreendem aos filhos e como a escola funciona. E se, às vezes, elas estão em exigir, são excluas, auto-exclas da escola. D'autres vezes, ao contrário, elas são extremamente submissas, mas as famílias têm muitos problemas para alcançar o que a escola demanda. Em termos de função, de função educativa, de apoio aos filhos para o trabalho escolar, a colaboração com a escola, porque a família não sabe como fazer isso. Então, aqui, isso é um dos pontos mais fundamentais para o trabalho do trabalho social. E isso me demanda uma nova missão. É o trabalho social como promotor de educação de adultos, e como experto, como um profissional de educação dos adultos. Nós temos de uma experiência nesse domínio. Durante a iniciativa Nouveia Opportunidade, há muitos trabalhadores sociais envolvidos trabalhando no Centro de Nouveia Opportunidade, trabalhando na educação dos adultos, com o processo de reconhecimento e certificação de competência, com a organização de cursos de educação e formação dos adultos, e com a promoção de outras intervenções. Nós estamos quase todos todos em uma logica, uma logica, uma logica, eu diria, de educação para o desenvolvimento, e isso demanda a capacidade das pessoas e das comunidades. É uma ideia que é que depende um grande compromisso fort dos trabalhadores sociais, e depois, a escola como agido de desenvolvimento cultural dentro das comunidades. Então, o desenvolvimento de projetos que não vêm do exterior, não da escola, mas de projetos que são construídos e que são desenvolvidos nas comunidades das escolas. Isso implica que os trabalhadores sociais devem possuir algumas competências que eu tento de colocar aqui em uma lista que não vai ser completa. Mas ele deve, como eu disse, compreender o sistema, seus componentes, seus elementos e a relação que os elementos do sistema estabelecem com os outros. Isso é essencial, ter uma visão do conjunto e a capacidade de reconstruir a posição de cada um dos atores por referência às relações completas do sistema onde o agente existe. Ele deve, por exemplo, conhecer bem as políticas educativas e os processos de educação e pédagogia. Ele não é necessário que ele seja um especialista na pédagogia, mas ele deve compreender alguns dos princípios básicos da pédagogia. Porque, por exemplo, educar os adultos, não é a mesma coisa que os adultos, e não podemos acessar algo que eu ouviu. Eu ouviu algo que eu ouviu de um professor, quase com meu âge, que disse o outro dia, que ele não comprenau o que aconteceu com os jovens hoje, porque ele diz que ele organiza as classes da mesma forma que ele organizava 30 anos, e os alunos são muito pior. Os alunos de hoje não são capazes de profitar de essas classes que eles organizam sempre como eles organizavam 30 anos. Então, isso é uma perspectiva pedagógica, o trabalho social deve saber o que ele significa e quais são as alternativas. Ele não deve ser um especialista, mas deve conhecer os diferentes paradigmas. Ele deve ser um especialista, mas deve conhecer os problemas e recursos, e isso é verdadeiro para todos os enjeux que os trabalhadores sociais são engajados. Ele deve saber construir, conceber e avaliar os projetos. Isso é uma competência essencial, também para quase todos os enjeux, mas aqui, a escola, é muito importante. Porque a escola é, na verdade, divisa entre as atividades de rotina, que vem das orientações do ministério, e que são muito centrais, que são muito centrais sobre a matéria propriedade escolaire, os conteúdos disciplinários, e, de outro lado, ele tem uma força que tenta desenvolver a lógica do trabalho, um projeto, um objetivo, centrado sobre as situações concretas. E isso é uma oportunidade para os trabalhadores sociais, e, então, ele deve saber bem como conceber e avaliar os projetos de intervenção. E, claro, ele deve ter uma capacidade para entender, para sistematizar o que ele aprende, e para proporcionar, com um sentido crítico, uma transformação, uma decisão para mudar o que se passa e não é o que deveria acontecer. Ele deve ter um espírito de iniciativa, eu prefere essa expressão à a nova expressão de entrepreneurship. Entrepreneurship, é joelis, é muito joelis, mas é, em verdade, ter um espírito de iniciativa e capacidade de fazer a realidade das ideias. Ele deve ter capacidade de comunicação e de negociação, e isso é muito ligado à a compreensão do sistema e dos intérêts e dos pontos de vista dos diferentes agentes do sistema. Ele deve ter como função e como competência clés posseder a capacidade de estabilir, de compromisso entre a escola, os alunos, e os alunos e os alunos e os alunos e os alunos e os alunos. Então, claro, ele é um trabalhador na escola, ele não pode mudar a direção, mas talvez pode ter uma forma inteligente de fazer compreensão da direção das escolas, que há coisas como o direito dos filhos, e, principalmente, o direito da escolarização prolongada, da escolarização, agora em Portugal, é de 12 anos. Então, é um direito de todos os alunos, de estar ao menos 12 anos à escola. E, depois, como sempre, a capacidade de trabalhar em equipe. E, muito obrigado, Luiz, e muito obrigado pela apresentação e, eu penso, que deu muitos elementos interessantes por refletir o trabalho associado à escola e ao contexto de escola. Muito obrigado, Luiz, pela conferência. Acho que ficaram um conjunto de elementos e que depois passaremos ao debate mais tarde para algumas questões. Agora passaremos à Cecília para nos falar em nome deste projeto. Bom, agora, vamos passar a apresentação do projeto Filia, que não é Karine Saint-Martin, como se diz na ficha, mas é Cecília, secretária-générale do ERASM, do Instituto do Trabalho Social de Toulouse, e que nos vai fazer uma apresentação do projeto Filia e eu te agradeço bem por sua disponibilidade e, bem, por tudo isso. Depois, tem a intervenção da nossa doutora em trabalho social, Catarina Louro, e depois, eu penso que temos algumas minutos para fazer um pequeno debate, ok? Bom, comece, Cecília? Oui, ok. So, eu vou fazer a apresentação em inglês, porque Jorge me disse que a maioria de vocês falaram inglês, e isso vai ser mais fácil para vocês. Obrigado, Jorge, por essa convidação. Nós trabalhamos juntos no projeto de Filia e também com a Yazi Dasani, que você pode ver no seu screen. É um projeto que foi lançado há dois e meio anos atrás, que está quase terminando, e é um projeto de Erasmus-Pruz. O projeto de Erasmus-Pruz é um projeto de Erasmus-Pruz. O tema do projeto de Erasmus-Pruz é Improving Social Worker Training e é um projeto de Erasmus-Pruz. Então, por que nós fizemos esse projeto? Eu acho que foi importante para ver os objetivos do projeto. O projeto de Erasmus-Pruz é um projeto de Erasmus-Pruz. que foram assistindo no diploma de Erasmus-Pruz. Então, foi realmente poderoso, esse figure. 32%, é enorme. Nós nunca tínhamos ideia sobre isso antes. Foi o primeiro que a gente estava sobre isso. E é verdadeiro que foi como um hurricane para nós. E nós dissemos que precisamos fazer algo sobre isso. E aí, foi o segundo que foi, também um projeto de Erasmus-Pruz. Que disse que 70% de jovens que foram assistindo por Welfare Services têm no diploma quando eles exigem social services. Então, nós pensamos, talvez nós podemos fazer melhor. E nós tínhamos essa ideia de trabalhar juntos e de tentar ver se em outros países, alguns países tinham bons pratos e se eles também tinham o mesmo problema. E quando nós voltamos para Portugal, Belém, Rúmenia, Alemãe, todos disseram, sim, nós podemos fazer melhor. Nós também temos esse tipo de problema. Então, nós queremos trabalhar com isso. Nós decidimos trabalhar com três diferentes temas. O primeiro tema é como se achar o sucesso. Primeiro, nós definimos como se achar o sucesso em escola. E depois, nós trabalhamos com os jovens e eles pedimos para mudar o tema. E para trabalhar mais sobre o sucesso. O segundo tema é o tema de network. Por que network? Porque quando o jovem é 18, se ele tem um bom relacionamento com sua família e a situação do welfare é endulado, ele é aluno, ele não tem um network. Então, talvez nós devemos trabalhar com esse network realmente early para ele ter alguém quando ele exige. Então, para mostrar um exemplo, em França, O average kid that has a job, he starts having a job at 26 years old when he's 26 and it's also when he's 26 that generally he leaves the family so we ask kids that have major problems to be ready 8 years before the average kid, that's what happens in France I don't know if it's exactly the same thing everywhere and we also worked on the notion of empowerment empowerment, empowerment in who? The youngsters but not only, also the social workers so our goal was to create new training courses because this Erasmus financial topic is on creating new training courses so that's why we are six universities all together and you will also have your your own university working on this project and also five social service organizations in those countries you saw here are the different countries you can see them in light blue so you have France in this organization Erasmus and you have Portugal and here here is Ishti I didn't want to pronounce it because I'm sure I'm not doing it well so how did we work? the method was the method of a collaborative research action collaborative why? because we worked with all the stakeholders we worked with university researchers with instructors with social workers that work on the field and with youngsters that are concerned by welfare services and we also worked with some students from different universities so the first thing we did was analyzing the local situation in each one of the five European countries we were working in then we organized focus groups with youngsters concerned and with professionals and you also had university researchers instructors and students working in those focus groups altogether we tried to find the good practices and also to build tools and educational content then we had time for experimentation to see if those tools and those contents were okay so we improved them and now we are working on I don't know how you will say that sort of a tool sort of a suitcase tool where you will find everything in the end and it will be a website where you can find all of this actually we are working on including all these educational contents in our schools and university and I mean this presentation is part of it and then we will be communicating and spreading the results of the project broadly we know it's a project that is very ambitious but we have to be modest because we know also that the way we worked we worked with specific universities that were interested in specific ways of working and with specific field social field workers also so it's not representative of all our countries and of all social workers in each country so the training package that you will see what I call so the suitcase or the website what will you find you will find a method and tools to favor success in school at work methods and tools to sustain positive networks and how to use empowerment method it's the empowerment method of Jan Le Bosset who's a Canadian and who did develop a method of working in order for all stakeholders to empower in the end you will have different films a motion design to present the project and its method teasers we also want to do to have some teasers it's like very short films to create the desire to go further and to look at the educational films and we will have four educational films so this is the planning as you can see in two years ago then experimentations actually we are creating all the educational contents with all the problem of this virus it's difficult to work on a distance level and we will be launching all the communication and the website August or maybe September so now it's the second part of my presentation we spoke about one of the methods that was focus groups so I'm going to highlight what we did about the focus groups in the Filia Plus project so it was considered by the researchers but when I speak about researchers it's the academic researchers but in a research collaborative action research everybody becomes a searcher so the kids from social work and the professional from the fields are also considered as searchers as well as the instructors or as well as the students so we have 16 focus groups in five European countries in each focus group you have social workers young people concerned by social services students and instructors so that makes a lot of people a lot of person I don't have the figure exact so I won't write it for you I think it's around a hundred people but maybe more so I want to have the exact figure to complete this power point all those people were coming from five European countries I have to say that the young people concerned they were from 13 years old to around 20 the ones who were in the country where the focus group was aimed were younger and the ones who came from abroad had to be 18 in order to to travel so they were older so we worked on those two topics networks how to favor autonomy for youngsters and sustained for youngsters that are sustained by social services and success how can these youngsters succeed how did we analyze the information collected during the focus group first of all you had a lot of of information written information because people were working you know on paper board and and you also had observers that were writing down summaries of what what was happening so we collected all of this written material and we had two level of analysis qualitative analysis of focus groups findings but also an analysis of recurring words and with those recurring words we wanted to see what are the keywords that come the most often what are the key ideas behind those keywords and we used a software called Iramotec you can see how it works out this this software it creates mind maps so it's in french but this this focus group concerns not success it concerns networks I made a mistake here on the powerpoint and the first thing for the network what you see in the center and it's interesting it's the word edi help I need help the network is there to help me so that's very interesting to see it's in the center then you have the young it's on in the green field but the biggest field is school so even in the network what is most important for the kids it's school because this is the kid point of view I didn't show the professional point of view I showed the kids the children point of view the youngsters because they're not kids anymore they wouldn't like to hear that so I find it interesting to see it's school it's upon learning class solution okay being in alumini and you see the family the network family is here it's important and it comes twice you have family and you have parent it comes twice so it's important but it's really close to the word problem so we understand they identify that their family can be a problem also okay it was interesting to see this map so what did we learn with the network focus group first of all the social workers they did put a very strong emphasis emphasis on the institutes and on the family network and in Portugal the family network was very very important the community network it's the country where it was the most important with Romania where it was the less important it was in France the youngsters they don't see the network the same way they see it really broad it's for them it's enormous and they speak about of course the network of all the institutions but it's more exhaustive they also see what we call the natural network but they don't focus only on family it's all relationships and friends also they spoke about adult reference from Malaysia's activities such as sport coach or whatever they also came up with something we never thought of it's groups of illicit activities for example the drug dealer when they're in in a big trouble the drug dealer can be a very rapid solution for solidarity they can give them money really fast or a roof and first of all it was seen by the professional as something very negative that we should put aside and working with the youngsters the professionals agreed that they should also consider it not at totally black but maybe gray it could be a help and they had to put it also inside their mind of the networks of the youngster so the youngster spoke also about the fellow peers and former peers and what was interesting is that they describe the network as a star I'm speaking about the geometrical figure of course and they put themselves in the center of the star and then each network is like a branch but what the kids say what the youngsters say is the problem is we're the only one in the center and all the branches they don't communicate together and so we have to speak and to say on and on and on our story and nobody knows anything about our total story we're the only one to have that and what we want from a social worker is for him to stand by us in the center of this geometrical star and to be the one who coordinates everything I thought well I think this is very important and that's what all the group of searchers found interesting also and there's also another thing that came out is that some youngsters they also adopt macro-social perspective by including in their network the community or even the models and values conveyed by their own society so as you can see for them a network is very wide and very important so what did we learn with the network focus group first of all is we should consider oops I have to come back we should consider the youngster as an actor in context so this is empowerment of course but it was really said by all the youngs that were so happy to participate as a scientific focus group to be listened to to be considered as having a knowledge and being listened to with this experienced knowledge even if it's not a knowledge you learn it's not theoretical it's really the knowledge of experience so the actor in context it came back on and on and on the other thing that was asked is that if the social worker believes in the youngster's capacity the youngster will also believe in its own capacity so it's really something of the pygmalion effect you know something of the mirror also they asked about the social worker's posture his professional stance the kids want relational reciprocities they want also the social worker to be non judgmental with the youngster but also with its relative they never want to hear that their parents are toxic it's something they cannot hear they also ask for the social worker to listen to the youngster to consider him capable of taking action and consider him as a responsible person so what did we learn with the other focus group one about success that was supposed to be the one about school in the beginning well the first thing we learned when we spoke about school is that the success is not only about school and they wanted to speak about the success in life in schooling in family life as a couple in social life in professional life and it's well they want it all we also learned about the relativity of of the notion of success it varies really it varies a lot depending on the position of the person if it's if it's a youngster if it's a youngster from Portugal if it's a youngster that traveled all around the world to be a refugee in Europe and it also varies a lot in the dimension of success they don't have the same way of defining success so what did we learn with those success focus groups first of all for the youngsters they want to have a diploma yeah I should maybe start on the other part because it's really really interesting we thought maybe they would be dreaming of becoming a youtuber influencer football player show star not at all they have very very realistic aspirations they meet the average social norm of success they want a house a job a family a dog no I'm saying that but it's something really very stereotyped so what is the factor of success for them first of all have a diploma then being also able to lean on a social worker they choose and they trust feeling that the social worker trusts them in return mutual trust they want a social worker who centralizes all the process be in the center of the storm and a social worker who is non-judgmental who is available who is considerate who is committed who listens and places the young person in the position of an actor that we find again so what are the conditions for success it's it's they have social professionals have different opinion so they really think more about the method they speak about climbing step by step achieving very small objectives first of all they want to have the youngster in movement then they think it would be a failure if the youngster is too dependent on the institution so they have to empower well they have to help them get empowered and it is also a failure if the youngster does not have a network and what are the factors of success these were the conditions and these are the factors of success for the social workers so the factor of success for the social workers is when the social worker succeeds in transforming the context of the youngster and when he's working with the environment when he has alliances in school in the family this was a very important topic they also think a factor of success is when the youngster positions himself as an actor but also when him when he as a professional does as well positions himself as an actor and they consider that success should be global and they don't want to focus exclusively on academic success they also want to think about socio-effective success as well here it is I currently stopped but I forgot something about it I would like to come back but it's going to be maybe a little complicated it was you know when you had the map about the network maybe I should show you that again I really want to show it to you because I forgot to say that and it's really important for social workers to see that here you see it you see it again yes okay great well the social worker is nowhere and so when when the the searchers asked them why is the social worker nowhere nowhere in the network mind map they said because the social worker won't stay in my life the social worker will just be passing by if there is really a relationship and I'm sure that this relationship will be will be for a long time it will be a long-term relationship then I will put him in my network but otherwise I won't so it wasn't and when you ask the social worker they put themselves in the youngsters network on the contrary I thought that was interesting especially about our social work politics that are always cutting you know the you can't today you can't have a kid and combine him during five or six years it's always you have to give to another institution it's always changing and maybe it's something they're not looking for okay thank you very much Cecile thank you very much for your presentation I think it's clear and give us and all the students and researchers something important to reflecting the next the present and the future about the social work in the school and the social work working in the network and with community and the the young girls and children and families and the the resource working at the social intervention I think it's very very important to 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 aprofundize these questions result by the focus group and the results of the global project thank you very much and now passed to the student the PhD student in social work education in our PhD passamos agora a Catarina Louro portanto ela é estudante de doutoramento em servicial no ISCTE ela está a concluir a sua tese doutoral em trabalho social em servicial no âmbito do servicial na escola e portanto ela vai trazer-nos alguma reflexão ela irá falar em português e terá os slides em francês bom já vai passar de imediatamente a Catarina Catarina é um estudante de doutorato de trabalho social à l'ESCTE e vai finalizar sua tese doutorato de próximo mois sobre o tema de trabalho social à l'école e portanto ele aportou alguns elementos de seu conteúdo de recherche ele vai falar em português e fazer a apresentação do slide em francês portanto podemos acompanhar ao mesmo tempo a comunicação e a apresentação em dois langues Catarina comece pode começar Catarina e obrigado por ter aceito este desafio não estamos a ouvi-la Catarina sim pode falar não estão a ouvir já está agora sim já está pronto aquilo que eu trago hoje aqui é uma partilha de alguns resultados preliminares não é da investigação que estou a realizar é uma investigação que tem aqui duas componentes essenciais embora esta comunicação vá apenas deborçar-se sobre uma portanto a minha investigação pretende aqui sistematizar a prática do serviço social na escola mas também analisar aqui as relações de colaboração no processo de intervenção social escolar e perceber o seu impacto nas dinâmicas interprofissionais mas eu vou apenas aqui deborçar-me sobre a questão do serviço social e da prática do serviço social na escola pronto eu dividi a apresentação em cinco pontos essenciais ainda que sejam abordados de uma forma breve e vou começar pelo enquadramento legal e organizacional do serviço social na escola embora vá fazer aqui referência a algumas necessidades sentidas depois falar aqui um pouquinho sobre os papéis do serviço social depois o ponto 3 sobre os significados que acabam a ser atribuídos à profissão na escola o ponto 4 fazer aqui referência a algumas potencialidades e também alguns constrangimentos relativamente ao processo teórico ou metodológico do serviço social na escola e por fim fazer aqui alguma referência também aos processos de participação do assistente social na organização escolar só para dar aqui a indicação colaboraram na realização desta tese portanto assistentes sociais diretores de escolas crianças e jovens a partir de focos grupo e também docentes e outros técnicos especializados que não assistentes sociais mediante o preenchimento de inquéritos por questionário Catarina só um minuto Catarina nos a dizer que são tese a participando as assistentes sociais que trabalham nas escolas outros profissionais que entreguem as equipes de l'école mas participando ao mesmo tempo os estudantes os aléves e através do focos grupo que é aplicado na sone tese mais qualitativ e aplicado ao mesmo tempo uma enquete para obter mais os resultados que pretendem produzir são tese de outubro Pronto relativamente ao enquadramento legal e organizacional eu trouxe aqui uma preocupação e uma necessidade que é geral manifestada por todas as assistentes sociais participantes neste estudo que diz respeito à necessidade que é sentida de regulamentar e de enquadrar a profissão neste contexto específico de atuação nomeadamente através da criação de um perfil e até de instrumentos que possam vir a suportar a prática do assistente social na escola isto porquê? Porque na maior parte das escolas não existe atualmente qualquer tipo de documento que enquadre e que defina portanto aquilo que é o serviço social há de facto aqui há de facto de referência a alguns normativos legais que acabam por ajudar a enquadrar aqui a profissão na escola mas estes normativos não são específicos do serviço social são vagos não é? Não apresento aqui muita clareza porque acabam por fazer referência aqui a alguns conteúdos funcionais definir aqui algumas funções algumas atribuições mas ainda que de forma um pouco vaga pronto o que é que acontece aqui? A maior parte das assistências sociais quando entram nas escolas de facto não existe nenhum documento não existe nenhum colega que a partir da já tenha é desenvolvida ali um trabalho de base e são elas próprias que acabam por enquadrar definir ainda que de forma isolada quais é que são os seus papéis quais é que são as suas funções o que é que é engraçado constatar é que apesar deste constrangimento todas elas definem de forma clara para si quais é que são as suas funções e os seus papéis e até podemos verificar aqui uma identificação coletiva com esses papéis e com essas funções só que lá está são feitos no dia a dia são feitos de forma isolada até porque existe alguma dispersão dos assistentes sociais nas escolas em Portugal o que acaba também por dificultar depois aqui a troca de ideias a troca de experiências a troca de dúvidas pronto e acaba e este enquadramento acaba por ser feito aqui de forma individual e de forma isolada na maior parte das situações de facto não existe atualmente um documento que não só que enquadre e que defina mas também que divulgue no fundo a profissão de serviço social podemos encontrar aqui uma ou duas exceções mas de facto esta é uma necessidade sentida os diretores das escolas quando confrontados com esta situação os próprios reconhecem que é uma fragilidade pronto é um constrangimento e os próprios reconhecem que de facto é uma realidade agora que fatores é que eles qual é a justificação que eles apresentam para que isto aconteça a recente institucionalização por exemplo da profissão no contexto escolar depois também referem-se ao vínculo dos assistentes sociais nas escolas que são vínculos incertos e depois também a imprevisibilidade por exemplo das medidas de política educativa que colocam os assistentes sociais nas escolas ou seja todos estes fatores fazem neste momento com que os diretores não priorizem de facto esta regulamentação mais cuidada da profissão no contexto escolar nomeadamente até em termos de documentos mais estruturantes da vida escolar nomeadamente regulamentos internos ao contrário do que acontece já com outras profissões por exemplo com os psicólogos que veem a sua profissão muito mais orientada e muito mais regulamentada portanto no contexto escolar esta é de facto uma necessidade sentida e é geral e é sentida por todas as assistentes sociais participantes neste estudo fazer aqui o vínculo contratual é de facto aqui um constrangimento e tem sido uma luta para os assistentes sociais inseridos nas escolas dizer que à exceção de uma das assistentes sociais que pertence ao quadro único do Ministério da Educação todas as restantes todas as que participaram têm sido sujeitas vínculos temporários de trabalho portanto sujeitas a vidas profissionais precárias há profissionais de facto a exercer funções já há pelo menos 18 anos ao abrigo a exercer funções portanto no Ministério da Educação portanto ao abrigo de contratos anuais portanto há 18 anos a sujeitar isso a contratos anuais a concursos anuais portanto onde geralmente quando entram é definida imediatamente ali uma data de entrada que é tendencialmente o 31 de agosto pronto tendo em conta que algumas até saem antes desta data devido àquele período de verão e tendo em conta que corre sempre o risco do ano a seguir não se ficar naquela escola e ter que se ingressar numa outra escola todas estas situações representam aqui um grande constrangimento para o processo de intervenção social porque nós sabemos que os assistentes sociais nas escolas trabalham muito com base na criação de relações relações essas que precisam de tempo para se manterem para se criarem e de facto estas situações de paragens durante o verão ou de não continuidade daquele técnico vai representar ali um corte na vida daquela criança e na vida daquela família que por exemplo vão ser obrigados no ano a seguir a contactar com uma pessoa nova que não conhecem expor novamente toda a situação a criar novamente relações e portanto todas estas situações relativamente ao vínculo representam um constrangimento claro que quando questionadas as assistentes sociais se estas situações representavam ou tinham impacto na sua vida ou no seu dia a dia apesar de as respostas não são muito unânimes mas é perceptível que para a maioria das assistentes sociais estas situações acabam por ter ali algum impacto uma vez que acabam por gerar aqui grandes sentimentos de incerteza de angústia de imprevisibilidade e acabam com certeza por interferir no dia a dia destas profissionais relativamente à situação em que estamos relativamente à regularização do vínculo portanto a situação é esta nós em 2017 deu-se um passo importante porque foi permitido aos técnicos especializados das escolas ingressar no programa no PrevPAP portanto em 2007 a maior parte dos assistentes sociais conseguiram ingressar neste programa sendo que em julho de 2017 foi dada a possibilidade de ver os seus contratos renovados desde que as escolas interassem a sua permanência como obrigatoriamente necessária e desde que cumprissem ali alguns critérios até 2019 a maior parte destas assistentes sociais à exceção de uma que não cumpria ali um critério em termos de horas já viu os seus contratos serem renovados pelo menos uma ou duas vezes e em 2020 estamos à espera que este processo finalize com portanto a abertura dos procedimentos concursais para a regularização do vínculo e a constituição do correspondente vínculo de emprego público portanto em 2020 há a esperança de facto que este processo finalize e que esta situação relativamente ao vínculo fique mais estável para os assistentes sociais e para todos os técnicos especializados que estão nas escolas relativamente aos papéis do assistente social na escola estes papéis resultaram das entrevistas realizadas aos assistentes sociais aos diretores e também às crianças vou falar aqui muito brevemente sobre cada um deles temos o papel articulador este papel surge aqui muito relacionado com a noção de que de facto os recursos da escola não são suficientes para responder de forma adequada às necessidades apresentadas pelos nossos alunos e famílias então é de facto o assistente social que acaba por assumir aqui um papel articulador articulador de entidades de profissionais de recursos para que se possam adelinear aqui respostas adequadas a cada uma das situações o papel de consultor a consultoria surge aqui no âmbito colaborativo ou seja pretende ajudar outros a tornarem-se eficazes na forma como lidam com as pessoas com os problemas ou seja o assistente social acaba por assumir aqui um papel de especialista que vai fornecer novas informações novas perspectivas novas abordagens para ajudar outros internos ou externos à escola a compreender melhor as situações que nos são apresentadas esta consultoria pode ser realizada com todos aqueles que intervêm direto ou indiretamente com os alunos por exemplo com pais professores diretores outros profissionais da comunidade pronto o papel afetivo vem de facto aqui enaltecer a capacidade que o assistente social tem de criar relações e é de facto e é um papel que acaba por ser muito mencionado pelas próprias crianças que participaram no Focus Grupo e que é de facto um papel que reflita e muito a comunicação entre crianças e jovens e os assistentes sociais o papel de diagnóstico de problemas está relacionado com a fase do diagnóstico uma das fases mais importantes do processo de intervenção social e que de facto é geralmente o assistente social que acaba por orientar aqui portanto este diagnóstico o papel assistencialista é um papel que acaba por surgir é um papel mais tradicional mas que é também exercido pelos próprios assistentes sociais nas escolas que por vezes até se sentem um bocadinho incómodos por ter que assumir que realizam que têm este papel na escola mas surge aqui muito relacionado no trabalho colaborativo que é feito por exemplo com uma ação social escolar ou seja na avaliação e na atribuição de alguns auxílios económicos e nomeadamente também aqui na realização de por exemplo campanhas solidárias para a recolha de alimentos para a recolha de roupas material escolar e é mais nesse sentido que surge aqui este papel depois temos o papel duroprata que é um papel pouco expressivo mas que ainda assim acaba por surgir e que está muito relacionado aqui com a gestão da informação dos registros e com a gestão dos processos sociais o advocacy é um papel que está relacionado com a defesa dos interesses e dos direitos das crianças e das famílias através da intervenção na escola seja na escola seja junto de outras entidades contudo o objetivo passa-se sempre por promover e estimular a capacidade e competência dos próprios alunos e famílias para que eles possam eles próprios consigam depois ter controle sobre a sua própria vida e consigam depois fazer valer os seus próprios direitos e os seus próprios interesses e por isso também surge aqui o papel capacitador o objetivo é de facto aqui então promover esta autonomia e fazer com que estes alunos e estas famílias não dependam para sempre da ajuda do assistente social o objetivo é desenvolver nos mesmos competências e capacidades para que a sua autonomia seja cada vez mais crescente nos vários domínios do saber ser do saber estar do saber fazer do saber agir o objetivo ainda que os resultados dessa capacitação possam não ser tão visíveis num curto espaço de tempo mas o objetivo é promover aqui uma autonomia crescente depois temos o papel mediador o papel mediador surge aqui sobre duas perspectivas portanto o mediador de relações onde o objetivo é criar e reforçar laços nomeadamente entre a escola a família e a comunidade mas depois também temos aqui um papel mediador no sentido de mediar conflitos ou seja na perspectiva da prevenção ou da remediação do conflito mas sempre tendo em conta aqui a questão de que o objetivo no que toca ao conflito é promover de facto aqui novas formas de sociabilidade e é nesta perspectiva que este papel acaba por surgir Patarina desculpa poderia acelerar um bocadinho desculpa posso posso então é assim só fazer aqui um à parte eu decidi pôr aqui uma fala de uma criança é de facto a prática do assistente social com esta diversidade de papéis é uma prática holística e é de facto esta prática holística que faz com que as crianças tenham a ideia confiram a este profissional um certo poder um certo poder é como se de um poder mágico se tratasse as próprias crianças chegam mesmo a verbalizar que o assistente social tem mesmo uma varinha mágica e que consegue de facto corresponder a todas as expectativas que eles tenham relativamente àquela que é a sua intervenção portanto se questionarmos as crianças se os assistentes sociais correspondem às suas expectativas elas vão-nos dizer que sim que correspondem e superam até como eles dizem as suas expectativas significados atribuídos à profissão os assistentes sociais vou fazer aqui uma comparação relativamente aos significados atribuídos pelos assistentes sociais e pelos diretores o que é que acontece aqui enquanto os assistentes sociais mobilizam mais conceitos e mais áreas na definição da profissão por exemplo os direitos humanos a promoção da mudança a relação escola-família pensam sempre a escola para lá para lá do espaço escolar através da relação aqui com as medidas de política social e educativa num processo que é co-construído onde todos têm uma voz ativa nesse processo por exemplo os diretores associam muito mais a profissão à necessidade de resolver problemas e necessidades o que é que isto faz? Faz com que de facto a profissão seja muito mais associada a patologias e a carências e a tudo aquilo que foge à norma da escola e portanto e fica muito mais associada a uma imagem muito focada nos problemas portanto ainda que reconheçam a importância do serviço social na escola penso que é uma importância ainda muito relacionada com as patologias com as necessidades portanto eles próprios dizem eu vou lhe dizer porque é que quero um assistente social eu quero um assistente social para resolver problemas portanto e temos um serviço social ainda muito relacionado aqui com com os problemas e com as patologias pronto constrangimentos processo teórico ou metodológico só fazer aqui a referência que a maior parte das assistências sociais fundamenta a sua prática em termos teórico ou metodológicos tendencialmente a teoria sistémica nomeadamente aqui o modelo sistémico e o modelo ecológico e também o modelo de intervenção em crise acaba por surgir esta postura de relação entre teoria e prática ainda não é consensual entre todos e em termos metodológicos temos aqui um processo de intervenção social escolar que se desenvolve mediante aqui uma estrutura metódica que já é amplamente reconhecida através da sinalização do diagnóstico da intervenção e da avaliação um pequeno constrangimento que eu consigo identificar aqui nesta questão é que há alguma dispersão alguma escassez e até mesmo uma certa inexistência de técnicas ferramentas e de registro utilizadas penso que é uma prioridade neste momento criar boas ferramentas que tornem os processos de intervenção social mais eficazes e que permitam gerir as informações de uma forma mais organizada portanto esta é uma necessidade sentida em termos de processo teórico metodológico relativamente aos processos de participação do assistente social na escola eu decidi trazer aqui uma pequena referência relativamente à comunicação entre diretores e assistentes sociais o que é que acontece os feedbacks são muito pouco frequentes e chegam a ser mesmo inexistentes mas nas situações onde os feedbacks por parte da direção é pouco frequente ou até mesmo inexistente aquilo que se verifica é que a distância vai nos dois sentidos ou seja esta distância acontece tanto por parte do assistente social como por parte do diretor portanto existe ainda alguma formalidade nas relações e faz com que às vezes pareça com que assistentes sociais e diretores façam parte de realidades completamente diferentes nós sabemos que existem hierarquias nas escolas e elas podem até afetar aqui as relações colaborativas mas nós não podemos ignorar as diferenças que existem temos que saber lidar com elas e perceber de que forma podemos criar relações que sejam bonéticas para todos portanto acho que urge de facto apostar aqui na criação de relações mais próximas entre diretores e assistentes sociais até porque enquanto assistentes sociais vamos ter que encarar isto de uma forma estratégica porque comunicar claramente à direcção aquilo que o assistente social faz como faz os seus sucessos a sua eficácia é uma forma de promover a sustentabilidade do serviço social nas escolas portanto vamos ter que encarar aqui estes processos comunicacionais de uma forma mais séria e tentar reforçar de facto aqui esta comunicação relativamente à participação em termos de estruturas organizacionais na escola a estrutura onde os assistentes sociais mais participam é o conselho de turma embora neste estudo apenas 5 das novas assistentes sociais conseguem fazê-lo e apenas em regime de convite pronto é assim se por um lado esta situação não é encarada portanto aquelas assistentes sociais que não participam provavelmente a maior parte não encara isto como um problema porquê? porque acha que considera que as informações chegam ao conselho de turma por outras vias nomeadamente por escrito ou por outros profissionais no entanto eu acho que considera-se que mais uma vez devemos tem que se lutar e tem que se continuar a fazer um esforço para se tornar esta participação muito mais efetiva porque se repararmos nos conselhos de turma não é que as abordagens disciplinares não sejam importantes o problema é quando se reduz a análise de uma situação de um aluno a uma única dimensão que é a dimensão académica portanto todas as outras dimensões a familiar a social a cultural a comunitária que são aquelas dimensões que o assistente social trabalha nunca poderão ser ignoradas no conselho de turma portanto teríamos que pensar aqui também de que forma é que nós poderíamos tornar esta participação muito mais efetiva porque poderão não estar ainda criadas as condições para que isso aconteça pronto a maior parte dos diretores não encontrar aqui muita relevância na participação do assistente social sobretudo no conselho pedagógico há quem encontre aqui relevância no conselho de turma no entanto mais uma vez fatores como a recente institucionalização da profissão o vínculo instável aparecem aqui como justificativos para eles não promover esta participação mais efetiva no entanto o que é que acontece é que o serviço social ainda é considerado um apêndice e isto é uma imagem que nós como é que queremos queremos evitar há um diretor que acaba mesmo por dizer que como tem psicólogos no seu quadro assegura para esses mesmos profissionais a sua representação mas o assistente social é de facto um apêndice porque não vai uma vez que é incerto não consegue neste momento assegurar para esses profissionais uma representação muito mais efetiva portanto acho que não estão reunidas de facto aqui as condições todas para que esta participação seja de facto aconteça e que seja efetiva relativamente às conclusões é assim o agir do assistente social de facto distingue-se dos restantes profissionais não se sobrepõe a algum outro profissional não é uma vez que trabalha aqui com dimensões diferentes e uma vez que tem aqui uma intervenção ética e teórico metodologicamente diferenciada agora uma escola que se considera aberta ao meio e que se considera preocupada com os direitos humanos vai ter que não pode prescindir de facto aqui da atuação do assistente social e vai ter que encarar aqui o assistente social mesmo enquanto uma necessidade permanente do sistema de ensino agora o que é que eu acho que falta fazer de facto há que dar voz à profissão é necessário também ainda educar outros profissionais a sociedade em geral a comunidade para aquela que é a ação do assistente social na escola isto vai exigir tempo vai exigir segurança ao nível científico relacional técnico para que para que se possa passar de facto aqui uma imagem mais esclarecida mais informada acerca da profissão no contexto escolar também para depois promovermos aqui um maior reconhecimento uma maior visibilidade da nossa profissão de resto os assistentes sociais vão ter que continuar a fazer aqui um esforço enorme para efetivar aqui a sua participação em termos de estruturas organizacionais da escola mas isso só vai acontecer de facto quando se reforçarem aqui relações nomeadamente entre diretores e entre assistentes sociais Ok muito obrigado Catarina Merci Bom chegamos ao fim portanto desta sessão estamos em tempo limite até porque haverá aulas novamente a seguir mas ainda vamos ter aqui cinco minutos para se houver alguém queira colocar algum comentário ou alguma pergunta o possa fazer portanto você diz o que Jorge? Sim mas eu penso que eu te convide para fazer a clutura da sessão e em mesmo tempo o comentário e a questão que você quer Ok? Yaze? O microfone Eu falo em francês então E você vai traduzir? Eu falo em francês sim Magnifique D'abord merci para os três intervenores Eu acho que os dois intervenores Catarina e Luiz eu acho que eles trabalham em condições bastante particulares e très é dommageable para os trabalhos sociais Quando eu entend Catarina eu me digo que o trabalho social ao Portugal é uma pessoa que é em grande dificuldade de actividade de capacidade de agir em seu contexto ela é ela mesma precarizada para trabalhar com um público que é ela mesmo precarizada é é inquiétante é o que eu compreço Eu acho que o que foi a sido dito parece muito forte a o que se faz em Beligia os moyens são talvez um pouco mais consequentes temos algumas áreas geográficas onde, efetivamente, as escolas são soutenidas por equipes psico-médico-sociales e trabalhos sociais das instituições extérieures a questão que eu me pose, é se que os trabalhos sociais são autonômados independent de l'école ou alors, o seu diretor é o diretor de l'école é o caso? é o caso? é que lá, isso me pose um problema porque, no plano da dito ou dito-loga, isso me pose um problema porque eu acho que é importante que o trabalho social seja autonômado quanto a estrutura é que nós, em Beligia, as escolas trabalham com as instituições que podem ter a disposição por um partenariado ou uma colaboração dos trabalhadores sociais, dos psicólogos, dos médicos ou das instituições de quartier que existem todos os quartieres os seios endroits onde que nós encontramos os trabalhos sociais, dos psicólogos que são diretamente relacionados que são subordonnados à a direção da escola é que é que é o ensinamento especializado lá, nós vamos encontrar efetivamente os trabalhadores sociais dos psicólogos dos logopéde dos infirmários de realmente toda uma série de rôos profissionais que são indispensáveis para um público que é muito precarizado sobre o plano psicológico ou social ou alors sobre o plano médical e médical no sentido que são 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 que eu me me poso para a a a que foi que foi exposto especialmente por catarina catarina cêla que é finalmente a capacidade pois que nós estamos no projeto filial e que nós falamos do desenvolvimento do poder agir dos adolescentes dos e joeliz le power pône de catarina que os joeliz percebem o trabalhador social como uma entidade eu vou dizer multiple como uma figura ou uma referência adulta que lhe oferece a possibilidade de poder satisfaz toda uma série de questões ou de precisões de imagina quando ela falava que os pais fazem isso também. Os pais dos filhos são capazes de poder ser attentivos, de poder ser soutenidos, de poder portar o filho, de lhe ouvir, de responder as perguntas, de abrir reflexões para o caminho e encontrar uma resposta. Eu tive o sentimento que o assistente social faz isso na escola. É um pouco um soldado que não é equipado para ir ao encontro de seu público. Então, eu me perguntava a questão, se a falar de poder agir em relação ao trabalho social, porque é disso que se trata, todos os trabalhos sociais estão na perspectiva de poder soutenir a capacidade da pessoa que l'accompanha a exercer um maior controle sobre o mundo. Primeiro sobre ele, mas também para poder agir sobre o mundo. Então, eu não estou em uma versão psicológica, mas é importante estar nessa perspectiva, pois o objetivo é de fazer em sorte que o adolescente devienne autonome, não seja mais inscrito em uma forma de independência para a relação ao trabalho social. E para isso, ele precisa que o trabalho social seja capaz de poder desenvolver toda uma série de competências, você já falou, mas também de poder mobilizar toda uma série de recursos para soutenir essa capacidade do jovem a construir sua capacidade de agir, então, o desenvolvimento do poder de agir. Eu acho que, no que eu já entendi, eu acho que eu acho que você não está chegando até o fim de sua explicação, mas eu acho que você não está chegando até o fim de sua explicação, mas eu acho que o trabalho social, finalmente, ele tem primeiro uma grande questão à regler sobre o plano estrutural, a-t-à-dire que a estrutura que me desempenha é em uma forma de me meter em um déficit de minha própria capacidade de poder soutenir o poder de agir dos jovens que eu acompanho. Então, isso é muito inquiétante. Eu não sei o português. Eu acho que eu faço o candidato. Então, eu não sei. Isso diz, eu vou te rejoins totalmente. Eu acho que se tem um lugar onde se faz de educação, realmente, é a escola. Se tem um lugar onde se faz de educação, é a escola. Se tem um lugar onde se faz de educação, é a escola. Se tem um lugar onde se faz de educação, a capacidade das pessoas a se aproximar e a construir as competências para poder ser autonome, é a escola. Ok. Vamos a passar a Luiz, que pretende dizer algo. Sim, sim. Muito rapidamente. O que você quer com a introdução do serviço social à escola? Eu acho que isso é indiscutável. Não podemos discutir isso. Nós queremos criar as condições para que os jovens possam ter mais de felicidade, ter mais de melhor. dentro da escola e depois da escola, com os amigos, com a família, com o marido, com tudo o que disse a Cécile, é importante. Então, é isso que queremos. Para isso, é preciso trabalhar na escola. A escola é uma organização social, e ela é determinada para o destino, para o que vai para o futuro dos alunos. é um ponto. 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 ir para o exterior, fazer grupos, trabalhar com eles, trabalhar com eles, com competências de todos os tipos. É muito importante. Também trabalhar com as instituições como a Comissão para a proteção dos jovens. É um ponto. É muito importante que as instituições cooperem, mas, é preciso trabalhar com a escola. Eu fui no passado responsável por um programa que é lançado aqui em Portugal. Doutro uma experiência francesa, e também no Canadá e em outros países, é o território educativo de trabalhar priorita. Então, é como se faz trabalhar na escola que se situava no quartier mais que mais que problemático que no Portugal. É um ponto. É um ponto. eles falavam de escola são problemas de comunidade, então, temos que trabalhar juntos. Quando nós xin demandamos aos escais da segunda geração, eu fui responsável, Nós nos perguntamos às escolas que pensam sobre o que elas queriam fazer para resolver esses problemas. Todas as escolas que estavam na geração do TAPE, no início, disseram várias coisas, mas uma coisa era o comum. Eles necessitam mais de psicólogos. Então, eu convoquei uma reunião, eu disse que se você tem problemas com a comunidade, se você tem problemas com a organização, se você tem problemas sociais, e se você tem problemas sociais, a qual você quer dizer psicólogos? Eu lhes me pedi de pensar em outras soluções, não de psicólogos. Não há dinheiro para psicólogos. Por isso, eu sei bem, quando as escolas dizem que nós precisamos de psicólogos, o que eles querem dizer, é que os problemas estão na cabeça dos alunos. Então, não são problemas de escola, são outros. Isso é muito comum. Então, isso foi um momento em que muitos outros profissionais estão entrados em muitas escolas. Agora, há mais de 300, eu acho, grupos de escolas que se chamam TAPE. Eles não são já da mesma coisa, mas é através desse programa que os trabalhadores sociais estão entrados em grande parte das escolas. Sim, sim, é verdadeiro que a situação não é boa para eles, e eles que têm o dever de trabalhar com o público o mais difícil. Então, eles têm a situação mais difícil para trabalhar com as situações mais difíceis. Não é fácil. Mas isso resulta de uma concessão ainda individualista dos fatores de l'échec escolar. L'échec escolar, é a responsabilidade dos alunos e de seus problemas psicólogos. E isso é o problema mais importante para trabalhar com as escolas. Então, esse problema não afeta apenas o trabalho dos trabalhadores sociais. Esse problema afeta o trabalho de todos os que querem mudar a forma de trabalhar com as escolas. Então, eu acho que, em resumo, nós devemos trabalhar com as escolas, mas também para trabalhar com as escolas. Mas também para outros enjeux, em outras organizações que fazem apoio à escolas. E aí, em relação ao Brasil, não há essa tradição aqui em Portugal. Tem equipes multidisciplinárias para apoiar a escolas. Tem algumas em áreas do domínio da saúde, mas não nos domínios sociais. Então, isso é necessário trabalhar com as escolas e também na escola. Mas eu acho que o problema da autonomia se posa nos dois enjeux. Não há alguma coisa que me assine que os sociólogos, os anthropólogos ou os trabalhadores sociais que estão em uma escola são menos ou são mais autonômicos que os outros que trabalham em uma equipe, por exemplo, em uma municipalidade. Agora, há equipes das mairias que trabalham com as escolas. E, algumas vezes, as mairias emplamam também as assistentes sociais, e coisas como essas. Elas trabalham lá também, várias vezes, em uma situação de precariedade, e com um controle de precariedade e com um controle de precariedade e com um controle de precariedade. Eu acho que, como disse a Catherine, tem que trabalhar muito sobre a cooperação entre os profissionais, porque ele pode desenvolver suas condições de trabalho, desde o ponto de vista organizacional, das condições de trabalho, mas também do ponto de vista do conteúdo de trabalho e da autonomia do trabalho social. Obrigado, Luís. Catarina, um minuto. Sim, é assim. Eu acho que esta questão da... Eu, de facto, não abordei aqui as relações colaborativas, nem esta questão do trabalho mais interprofissional, porque nós sabemos que na escola trabalham... São diversos os profissionais, são diversas áreas disciplinares, eu acho que este trabalho interprofissional e colaborativo, falta ainda cumprir, porque eu acho que nós não estamos ainda a trabalhar de acordo com uma cultura colaborativa, uma verdadeira cultura colaborativa, e acho que esta questão... Eu acho que falta criar... Eu acho que temos que parar. Os profissionais têm que parar, têm que se juntar, têm que refletir. Até porque, por exemplo, vou dar um exemplo, há uma coisa muito curiosa que me aconteceu numa das entrevistas, e um diretor, quando foi questionado, por exemplo, porquê que a sua assistência social, por exemplo, não tinha um papel muito mais ativo e interventivo nas estruturas organizacionais da escola, e nessa reflexão que nós fizemos, depois o diretor acabou por me dizer olha, Catarina, por acaso nunca tinha pensado nisso, e já que estamos aqui a falar, faz todo o sentido, de facto, a minha assistência social, ter um papel muito mais ativo, uma influência muito mais ativa, e a partir de agora pode ter a certeza que ela irá participar nestes conselhos de turma e noutras estruturas organizacionais da escola. Portanto, eu acho que faz falta parar, recriar aqui os espaços de reflexão com todos os atores escolares, porque acho que estão todos um bocadinho dispersos, fechados nas suas capelinhas, o que não contribui em nada, depois também para a afirmação, neste caso, da profissão do serviço social. Portanto, eu acho que temos... Ok, obrigado, Catarina. Bom, Yazid, eu acho que tu comprenais todos o que Catarina disse. Eu compreendi, Luiz. Ela disse que, na sua trabalha de pesquisa, sistématização, algumas informações importantes sobre a questão do trabalho colaborativo entre as escolas e as estruturas complementares, e, em mesmo tempo, sobre a questão da interprofissionalidade, que se prende em debate, porque a maioria dos diretores das escolas não comprenais bem, não comprenais bem qual é o papel dos trabalhadores sociais na escola. E o que eles fazem, ou o que eles podem fazer. E, bom, eu acho que tem a adicionado a essa discussão duas coisas que, para mim, são importantes no debate do trabalho social, são um pouco a representação pública de esta profissão e da profissão para os outros organismos e para as outras estruturas, que têm uma representação, na maior parte, como o domínio assistencial, mas não como o assistente social, porque é importante de fazer o assistente social, se a prender como é preciso. E outra coisa, eu acho que Luiz está de acordo com a mim, é de pensar em melhorar e modernizar o conceito de projet educativo à escola. Não é um projeto educativo apenas de classe, mas um projeto educativo mais amplo, que prende a experiência de vida das pessoas, das pessoas, das pessoas, das pessoas e das estruturas, que poderiam colaborar com a dimensão educativa e o sucesso à escola. Eu acho que há muitas coisas, e no nosso projeto Filipe, eu acho que aparecem muitos elementos, de novo, para pensar a intervenção colaborativa até o domínio da proteção dos filhos e, em mesmo tempo, sobre o sucesso à escola. E isso, eu acho que é outro debate, outra conferência, que devemos fazer sobre os resultados finais e os útos de este projeto para as profissões e para os trabalhadores sociais, eu acho. Se você está de acordo com eu ou não, mas... Sim, 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 tudo bem. E eu compartilho todo o ponto de vista de Luiz, e é realmente importante, esse trabalho de colaboradores nas escolas. Tudo bem, quando eu falava de autonomia, foi, primeiro, a autonomia do trabalho social. Por quê? Porque? Porque tem que ser atentivo à l'injonction d'une direção sobre a maneira que você disse, porque você disse, porque você disse, porque em sua apresentação, você explicou, quando há um problema com os alunos e que isso faz problemas com a escola, então, o trabalho social, ele trabalha com a família. E então, eles disseram, os professores, tem que sermão de psicólogos. É uma boa demonstração, uma boa demonstração que há pessoas que dizem que o problema, não é a nós, é o outro. O problema, ele é a ele. E aí, eu estou de acordo com você, é realmente importante ser atentivo a isso. E eu acho que é maravilhoso o que fazem os trabalhos sociais na escola que a visitado a Katharina, e do que você disse antes, eu acho que é essencial para mim que os trabalhadores sociais sejam na escola e que eles tenham essa competência não flua. Porque Katharina lhe explicou que havia vários rôos, é quase que o homem a fazer ou a madame a fazer da escola. E então, Luiz, você explicou um pouco esse flu do trabalho do trabalho e é muito importante de se destacar. Você sabe, em Belém, em uma zona muito precária, é muito precária, é um exemplo que para você, Luiz, em uma zona muito precária, que se chama de zonas de educação prioritares. Então, você tem uma zona precária e muito precária. Essas que são muito precária, as direções podem ter de moyens financeiros e do pessoal para trabalhar. E bem, eu vi uma direção de escola que a engajado seis assistentes sociais. Você te rende compte? Seis para uma escola. E então, você sabe como ela as usou? Ela as enviou para a casa para controlar as exigências. Então, o papel de policiais. Policiais, sim. Eu estou entrado por terra. Eu acho que é um debate, continuar no futuro, não se fechar agora. Mas, há muitas coisas para fazer. e eu deixo um desafio à Luiz como direteira do 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 administração escolaire e no domínio escolar. Eu penso que poderíamos fazer alguns programmos conjuntos entre os dois do do para trabalhar um pouco os elementos nos outros e aprofundir a métodologia colaborativa entre os diferentes atores e os diferentes agentes. Mas, vamos falar sobre isso. Ok? Bom, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Vamos se reparar mais tarde. Boa noite a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado por estarem aqui. A Catarina, Luiz, Sissi, e a todos. Portanto, desculpem esta atrasa inicial, mas conseguimos, de facto, superar esta dificuldade e, portanto, vamos terminar agora porque vocês têm mais aulas. Não sei se a Cristina quer dizer alguma coisa? Não, não. Era só para dizer adeus. Está bem. Então... Gostei muito de ouvir falar toda a gente, a Catarina, e eu, a minha experiência no terreno vai ao encontro daquilo que foi dito pela Catarina completamente. Completamente. Ok. Muito bem. Bom, au revoir, a bientot. A bientot, Jorge. Não, adiô. Au revoir. Attention. Au revoir. E aí, o revoir. E aí, o revoir. Obrigado.